Clash of Clans Dicas, o maior blog de Clash of Clans do Brasil Visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, me pediram estratégias para CV9 Rapaziada, eu tô colocando pra vocês aqui uma estratégia que eu acho muito top em CV9 CV9 dá muito certo essa estratégia Que é o Rogoi É isso aí Rogues, que são os corredores Os golems E os famosos maguinhas Ele põe alguns poucos magos lá Mas dá um estrago muito bom junto com os golems e os heróis Os golems e os heróis fazem uma boa parte desse ataque Junto ali, utilizando ali os feitiços também De fúria E o feitiço de... É cura, né? O cura é básico O cura é básico Rapaziada, esse ataque é muito eficiente Quem não testou ainda ou quem é novo de jogo e não conhecia o ataque É meio difícil, mas pode acontecer Testem, cara É um ataque que vale muito a pena se você é CV9 Você entra ali, ó Você estoura ali os muros, normal E entra com os golems, heróis, magos E aí você destrói uma boa parte das defesas Tenta destruir heróis O máximo que você puder E aí pelo outro lado você entra com os corredores Utilizando de uma forma... Com bastante sabedoria aí As curas pra poder segurar Como a quantidade de curas é reduzida no CV9 Não são cinco feitiços Você vai ter que utilizar dessa forma pra poder Defender aí uma boa parte da vila Então você consegue colocar ali As curas de uma forma que ela proteja os seus corredores Praticamente no resto da vila que sobrou Com defesas ainda Então você corre muito pouco o perigo dessa forma Se você fizer bem elaboradinha Tiver com os corredores no nível máximo aí Você consegue chegar junto E meter três estrelas com um Rogo Wii Rapaziada Essas dicas eu vou colocar aí Sempre como um vídeo extra também pra vocês Então fiquem de olho Teremos novas estratégias Vídeos rápidos de estratégias Pra vocês que estão começando no Clash of Clans Ou pra vocês que não conheciam algumas estratégias E querem conhecer a partir de agora Beleza? Então esse foi o Rogo Wii pra vocês Rapaziada Tamo junto Você que já conhecia Deixe seu like Compartilhe Comente É nóis Fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto